A Turquia já foi abalada por vários terremotos, mas sismos desta magnitude, nesta região específica do sudeste do país e do norte da Síria, são raros. Depois do sismo, milhares de edifícios desmoronaram. As estruturas modernas estão mais bem equipadas, mas alguns dos edifícios mais antigos da região não resistirão. É um problema conhecido e os governos têm algumas decisões difíceis a tomar. Vários fatores estão em cima da mesa. Não é muito bem o que isso é quando o próximo ataque surge, porque o que acontece é que o que acontece é que o ataque encontra o próximo link da região.